Olá estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, sou surdo e professor de Libras. Hoje nós vamos aprender a sinalizar os meios de transporte. O objetivo dessa oficina é conhecer os diferentes tipos de meios de transporte, reconhecer a sua importância para a sociedade e motivar o conhecimento de cada meio de transporte em Libras. Os meios de transporte são responsáveis por levar as pessoas em diversos lugares, assim como animais e vários tipos de materiais. É por isso que são importantes no desenvolvimento da economia. Mas antes, não esqueçam de assinar a lista de presença. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Vamos começar? Os meios de transporte terrestres. Carro 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 Caminhão 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 Ônibus 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 Ónibus elétrico Ônibus elétrico Ônibus elétrico METRØ METRØ MOTO 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 BICICLETA 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 CARROÇA 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 CARRO DE BOMBEIRO CARRO DE BOMBEIRO CARRO DE BOMBEIRO CARRO DE BOMBEIRO Ambulância 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 Viatura policial e federal Viatura policial e federal Viatura policial e federal Táxi 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 99 Uber Trator 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 Avião 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 Balão 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 Helicóptero 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 Barco Mas antes, não esqueçam de assinar a lista de presença. Aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Navio Balsa 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 Jetski 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 Bote 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 Hidroavião Hidroavião Agora, chegou o momento da nossa atividade. Eu vou sinalizar e vocês terão que adivinhar qual o meio de transporte. Vocês irão responder o que eu estou sinalizando. Ok? Eu irei esperar 15 segundos para que respondam. Vamos praticar. Observem a imagem. Eu vou esperar 15 segundos para que vocês olhem a imagem e digam qual é o sinal em Libras. Então, você conseguiu? Se você respondeu avião, acertou. Parabéns. Avião 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 Novamente Avião Avião Vamos praticar? Observe a imagem. Eu vou esperar 15 segundos para que vocês olhem a imagem e digam qual é o sinal em Libras. O sinal em Libras Então, você conseguiu? Se você respondeu carro, acertou. Parabéns. Carro Novamente, carro Vamos praticar? Observem a imagem Eu vou esperar 15 segundos para que vocês olhem a imagem e digam qual é o sinal em libras Se você respondeu Bicicleta, acertou! Parabéns! Bicicleta Novamente, bicicleta Então, vocês gostaram da atividade? Eu espero que sim! É sempre importante praticar os sinais aprendido em libras, pois a prática ajuda na memorização. Quando for praticar os sinais dos meios de transporte, gravem e enviem para o QR Code que aparece na sua tela. A nossa oficina está chegando ao fim. Obrigado pela sua presença. Eu estarei esperando vocês na próxima oficina. E não esqueçam! Mesmo distantes, estamos juntos! Tchau! Música 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 Música